E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos passando uma valeta aqui na Vila Maria O movimento de cal Vem que hora é agora? 6h20 da tarde É o chance de eu realizar meu sonho Olha quantos Opala tem aqui nessa rua Não Olha aqui E ninguém me avisou isso Olha a altura do baú E olha os galhos Estamos fazendo um caminho aqui O Manuel está tirando o nosso O Manuel é o pessoal que cuida O pátio que cuida não O Manuel é o dono do pátio Que lá desfica de vez em quando Aqui na Vila Maria, entendeu gente? Então o Manuel vai tirar eu aqui Fora da restrição Vocês sabem que daí Vocês sabem que São Paulo Cheia de restrição, né com o Caminhão, né? Direito, direito O que me deu um nó uma vez com o VM aqui Aquele dia que eu vim com o teu caminhão É que eu me perdi aqui Eu tive que fazer Lembra aquela vez que a gente foi na FENATRAM? Não que eu me perdi Mas eu Eu tive que fazer Porque não tinha espaço na rua Para estacionar Depois eles me manobraram lá Uma vez que eu peguei dengue Eu tive dengue, lembra que você é negociar? Sim Eu vinha nessa rua de trás Ali na bicicleta Tá vendo a Outra opção ali? Sim Ali tem uma praça Para o pessoal correr Pedalar, sabe? Sim E daí eu vim ali Descobri ali Nossa, eu estava acompanhado Estava ali direto Ali Não sei se foi ali da filha Ou se foi aqui Que eu fui É Mordida, né? Mordida Fala tudo no mosquito Picada Ele picou O mamãe O Fernando Ele picou Mamãe, ele mordeu Ele gritou Ele descou Ele brigou Nossa O William brigou Ali eu tenho em pessoa Olha o Manoel Tá no palho aqui na frente Gente do céu Olha vocês Tinha corrido Tinha muita coisa Pra fazer na rua Na cidade Tinha as coisas Pra fazer aqui em São Paulo Daí o William Veio comigo Pra me ajudar E hoje de noite Também ele vai acelerar Porque eu estou totalmente Acabada Totalmente destruída Podem ver no meu rosto Como eu estou abatida Foi uma emoção Muito grande Ontem que eu vivi No Acidente Incidente Lá da Gabriela Foi uma irresponsabilidade Tanto dela Quanto de quem botou Um carro na mão dela E a gente viajando A gente trabalhando Aqui Inocente Tentando fazer o melhor Acaba vivendo Esses momentos Que são assim O pesadelo A vida com a mãe Que a gente é Consciente Eu sou motorista profissional Então eu fiz Os gêmeos Na hora certa A habilitação O carro Tudo bonitinho A mesma coisa Ia ser com ela Mas Sabe como é que é Tem adolescentes Que acham Que são donos do mundo E era o que aconteceu Com ela Entendeu Ela se desviou Por ser apoiada Por ter tido uma Enfim O pai quis agradar E acabou estragando É assim que a gente vê a coisa Ela é uma menina massa Ela é estudiosa Vai começar a faculdade agora Ela é estudada pra caramba Ela merece uma faculdade Mas Você perdeu o caminho Nessa questão aí Do querer dirigir Antes da hora Do querer ter as coisas Antes da hora E não é assim Não foi assim comigo Não foi assim Com muitos de vocês Então acima de tudo Você tem que ter consciência Do que você está fazendo E tentar fazer a coisa certa Porque não dá Não dá pra rotear Porque a vida é um sopro Hoje você está vivo Você não sabe Se ali você vai estar vivo Então tem que ter Uma consciência Muito grande Tem que ter uma consciência Muito grande Por parte do jovem Em relação aos seus pais Porque as vezes Um pai Uma mãe Diz não pra você Não é pro teu mal Tua mãe Tua mãe fala Não pra você Mãe achada Mãe É mãe Entendeu? Sabe por quê? Mãe é a única pessoa Que vai te amar Em verdade Se você é bonito Se você é feio Se você tem saúde Deixar de ter saúde Viva o amor Quem vai te amar Internamente é a tua mãe Não dê valor pra tua mãe Não dê valor pra tua mãe Sabe? Que mãe é a única pessoa Que vai no fundo do poço Pra juntar um filho Ninguém vai Namorado não vai Amiguinhos e amiguinhas Não vão Relacionamentos não vai Quem vai é mãe Sabe? O amor mais puro Que alguém pode ter É da sua mãe Sabe? E o que a gente passa Pros filhos da gente Então Olha, Deus do céu Vamos seguir a muvuca aqui Que pelo jeito Vai demorar Pra nós sair ali na dutra Né, gente? E o que liga Vai sendo Visconde Graças a Deus Já apareceu Um destino Mandou mensagem O Wagner? Sim, chefe Mandou O meu funcionário Número um Ai, Wagner O Wagner falou Vamos falando É Porque eu achei Que ele ia dizer Dá até uma carinha certa Você aí Ah Mas é isso aí Tudo vai também No cliente Me descarregar cedo, né? Se Deus quiser Vai da boa Porque eu não vou Pro mesmo cliente Que eu fiz semana passada Eu vou pro outro cliente Cinco e meia da manhã Nós estamos lá Nossa Você tá muito pressão Vai durar Olha lá Vai ser uma pegada ali Uma parada lá Espera, né? Vamos dormir Só vamos parar Pra comer Pelo amor de Deus Faz três dias que eu não como Estamos com fome, né? Meu Deus Estamos com fome tremendo O último dia que eu comi Foi domingo Lá na minha mãe Ficou tarde na rua Sem comer Ficou bem fraca O que dia é o dinheiro? Levei o dinheiro Para contar essa fome Mas é isso aí, galera? É isso aí, galera Brincadeiras à parte Deus abençoe a nossa noite aí Que liga vai sendo isso aí Nossa, mano Ele organizou o que tem aqui hoje, né? Claro que organizei Tá tudo no lugar certinho Eu dobrei as coisas Olha aqui, ó Olha tudo dobradinho Bonito Passei ar Dormir, né? Querida Quem que vai dormir de noite? Quem que não dormiu de noite passada? Eu sou o cara Eu mereço uma noite de sono Eu também mereci uma tarde de sono E batiam, batiam, batiam no caminho William, William, William Isso não é, pessoal Tô dormindo Isso é a doação dele, Itália É a doação dele Ali, ó Ali, ó Por exemplo, tem um Sei lá o que que é ali, ó Ah, batiam no salgadinho, né? Não, não Vamos comer lá na Aparecida Nossa, até lá Três horinhas daqui lá Dá pra comer um arroz com coisa lá E abastecer, tomar um banho Que hora é agora? Seis e meia Então, nove horas nós estamos lá Nove e meia Nove horas Vale a janta? Nossa, vai botar uma pressão Vai gastar meu óleo Vai gastar meu petróleo Quem gastou foi você hoje Com o ar-condicionado ligado Eu? É Quando? O tempo que você ficou ali O problema não é o diesel Que eu gastei Eu fiquei no ó O problema é se você não gostou nada de tarde Eu fiquei aqui, ó Só na quentura Tudo suando aqui, ó É isso que importa Mas fazer o que? Brincadeiras à parte, né, galera? Boa noite aí Deus abençoe A missão divina pra ter com nós aí Vamos ali que até no Visconde tem chão Tá longe pra caramba E a visão que vocês vão ver Começa por aqui E vai terminar na cidade linda interiorana do Visconde do Rio Branco Minas Gerais aí Positiva, galera Beijo no coração Então vamos atravessar a Murruta aqui Que o Manoel tá tirando nós, tá bom? Aproveitar a amizade do Manoel Que o Manoel é foda O Manoel ajuda tudo mais na Bela Vida Dá um belazinho e corre Socorre nós Seja eu, seja o Pia Ele tá sempre igual Pra cuidar de nós Beijo no Bodega também ali Trai a mão do Manoel Que são os dois amigos E segurizados é de ouro Tá bom? Beijo, boa noite Não esquece do Visconde